Estamos chegando a Fagundes, aqui pertinho já do portal da entrada da cidade. Então vem comigo logo após a vinheta. Estamos chegando aqui agora na cidade de Fagundes, para você que ainda não conhece Fagundes, essa aqui é a entrada, vindo de Campina Grande, você pega sentido João Pessoa, e a primeira entrada à direita, vindo de Campina, entrando para Galante, é a entrada para Fagundes, pela PB100. E estamos chegando aqui já no início da cidade de Fagundes, aqui é a famosa Rua da Xã. É a Rua Venancio Neiva, mas a galera só conhece aqui por Rua da Xã, aqui já logo após o asfalto, daqui para lá já é a Rua da Xã, a famosa Rua da Xã, a entrada aqui de Fagundes. É claro que está precisando dar uma melhorada, vocês percebem aí pelas imagens, que infelizmente tem bastante buraco, mas segundo o pessoal da prefeitura, já tem verba para ser feita a parte de asfalto, de toda essa parte aqui até o centro, né? Vamos ver se realmente vai sair. É ano de eleição, né? Muita coisa pode ser feita. Estamos passando aqui na Rua da Xã. E a partir daqui, a partir daqui descendo, né? Essa é a famosa Ladeira da Xã. Então aqui é bem perigoso, inclusive recentemente teve um acidente aí com um trator. desceu daqui provavelmente sem freio, né? Isso foi no dia 19 de março. Infelizmente duas pessoas morreram nesse acidente e uma ficou ferida, né? Mas graças a Deus não corre risco de morte e já está em casa se recuperando, né? Então essa aqui é a famosa Ladeira da Xã de Fagundes. Se você pegar aqui à esquerda, na Rua Raimundo Taveiras, vai para o posto de saúde, né? Onde era o antigo hospital. E aqui à direita a gente segue para o centro de Fagundes. Aqui à direita você vê o açude velho, o açude velho... Ou, desculpa, açude novo, né? O açude novo de Fagundes. O açude velho fica mais para frente. Aqui à Rua João Pessoa, Rua João Pessoa. Quando a PB100, no trecho de Fagundes, a queimada estiver funcionando, isso aqui vai ser bem movimentado, essa parte aqui da Rua João Pessoa. Mas como lá atrás da igreja é complicado para carro grande fazer a curva, né? Então provavelmente eles devem, os carros maiores, passar por essa avenida que a gente vai entrar agora. Que é a Avenida Engenheiro Edmundo Borba. Essa avenida vai sair lá em frente à prefeitura, né? Tem uma construção ali também, mal planejada, que também fecha um pouco da entrada, né? Para carro grande, mas não sei como é que eles vão fazer aí. Provavelmente deve fazer alguma modificação. Essa aqui é a Avenida Engenheiro Edmundo Borba. Esse nome se deve, né, a um dos filhos, em homenagem a um dos filhos do ex-prefeito da cidade, Belarmino Borba. Antigamente essa rua se chamava Rua 7 de Setembro. Eu não sei quem foi o vereador que fez o requerimento e mudou o nome da rua para Avenida Engenheiro Edmundo Borba. Aqui à direita, rua João Dias, né? Rua João Dias. Agora eu fiquei na dúvida se é João Dias ou é Domingos Ferreiras, né? E ali na frente, a prefeitura de Fagundes, né? Aquele prédio rosa ali, a prefeitura de Fagundes. E a construção que eu falei para vocês é essa daí, ó. Que pode atrapalhar um pouco o trânsito aqui no centro de Fagundes quando o APB100 estiver funcionando para queimadas. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... Que pode atrapalhar um pouco o trânsito aqui no centro de Fagundes. Que pode atrapalhar um pouco o trânsito aqui no centro de Fagundes. Que pode atrapalhar um pouco o trânsito aqui no centro de Fagundes. Que pode atrapalhar um pouco o trânsito aqui no centro de Fagundes. Que pode atrapalhar um pouco o trânsito aqui no centro de Fagundes.